Olá, meus amores, mais um bloquinho de dica quente para a OAB, processo civil. Que tal falarmos um pouquinho sobre a tutela de evidência? Um exemplo aí de tutela provisória, prevista de uma forma genérica no artigo 311. Então, quais são as dicas, quais são as considerações que eu tenho a fazer com vocês? Primeira coisa, o artigo 311, ele traz um rol exemplificativo de situações de tutela de evidência. Raquel, a tutela de evidência é uma tutela provisória. Sim, só que a tutela provisória de evidência, ela se distingue da tutela provisória de urgência simples. Eu não tenho situação aqui de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de evidência, ela não trabalha com situações de urgência. Então, na verdade, esse requisito, que é o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é uma exigência da tutela provisória de urgência. Outra coisa, a tutela de evidência, ela vai ser sempre, sempre incidental e satisfativa. É isso mesmo. Outro detalhe importante, que certamente cai em prova, é que quais são as hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, que admitem ou não liminar, certo? Ou seja, que permitem que o contraditório seja exercido em outro momento. Seria aquela liminar inaudita alterapars. Então, percebam, as quatro hipóteses contempladas no artigo 311, elas falam sobre o seguinte. O primeiro caso, ele fala sobre o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Então, seria uma tutela de evidência punitiva. Se eu estou falando de abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, eu preciso que exista uma conduta protelatória, por exemplo, do réu, para que o juiz aplique a tutela de evidência. Então, se eu só percebo que existe o abuso depois que, por exemplo, o réu se manifesta, então, essa hipótese não pode ser concedida liminarmente. E aí, a doutrina também diz o seguinte. Para você aplicar a tutela de evidência para situações de abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, exige-se, nesse inciso 1, a probabilidade do direito invocado. Raquel, me diz uma coisa. A tutela de evidência, ela pode ser requerida pelo réu? Sim. O réu pode requerer uma tutela de evidência, por exemplo, na reconvenção. Então, a tutela de evidência pode ser requerida pelo autor ou pelo réu. Tudo bem até aqui? Outra coisa. Posso requerer a tutela de evidência no recurso? Tutela de evidência recursal? Sim. Inciso 2 do artigo 311. Você também pode pedir uma tutela de evidência. Quando você se deparar... O exemplo. O autor formulou a sua pretensão. A pretensão que foi formulada pelo autor ou pelo réu, ela já foi reconhecida em sede de recurso repetitivo, por exemplo, ou IRDR, então é uma pretensão já reconhecida em precedente obrigatório e a parte que requereu aquela pretensão, ela já apresentou todas as provas documentais pré-constituídas. Então, se você está diante de provas documentais pré-constituídas e aquela pretensão que você formula, ela já foi reconhecida em precedentes obrigatórios, então também cabe tutela de evidência e, nesse caso, cabe liminar. Inciso 3, eu entro com uma ação reipersecutória para entrega de coisa, a ação reipersecutória fundada em contrato de depósito e desde que a parte esteja aí com as provas documentais. Então, ela é uma tutela de evidência que, na verdade, resume a antiga ação de depósito. Então, imagina, eu pactuo um contrato de depósito, cumpro a minha parte e a parte com quem eu contratei não quer me devolver o objeto. Então, se eu tenho a prova pré-constituída do contrato de depósito, é uma ação reipersecutória para entrega de coisa, então, nesse caso, cabe tutela de evidência e também cabe liminar, podendo o juiz de cara já fixar também a multa diária para entrega, para restituição do objeto, que são as nossas astreintes. Última hipótese, quando, imagina, o autor formula uma pretensão, por exemplo, aí o réu aparece com uma defesa que sequer gera dúvida no julgador. Então, o autor faz a, formula a pretensão, consegue provar, por meio de provas documentais pré-constituídas, toda a sua pretensão, todos os fatos constitutivos do seu direito, Então, isso aconteceu. E aí, o réu aparece e apresenta uma defesa que sequer gera dúvidas no juiz e também não faz nenhuma solicitação de prova complementar, prova testemunhal, prova pericial, nada. Então, nesse caso, também cabe tutela de evidência, só que não cabe liminar. Por quê? Porque o juiz só percebe a superficialidade da manifestação aí do réu depois que ele se manifesta. Então, dentro dos quatro incisos, apenas o inciso 2 e 3 admitem liminar, inaudita, altera a paz. Quer saber mais? Vem com a equipe GRAM OAB, sua aprovação garantida.